Me parece que o PSDB, o Tucanistão, está fazendo escola aqui em São Paulo, porque eu estou acompanhando aqui o que está acontecendo na PUC, aqui de São Paulo, minha gente, na universidade. A PUC também vai confiscar, olha só, a PUC já anunciou o confisco, não de aposentadorias, porque não pode fazer isso, mas dos salários dos professores. É surreal, a PUC vai confiscar aproximadamente 10% dos salários dos professores. É inacreditável que a PUC esteja imitando o Tucanistão. Então, recebi aqui uma carta da Propulc, que é a Associação dos Professores da PUC, já chamando uma greve para amanhã, dia 13, eles vão entrar em estado de greve, por conta dessa redução salarial, com o fisco da ordem de 10%. Eles querem reduzir de cinco semanas para quatro e meia. Eles querem reduzir, e isso é um acordo feito em 1987. É praticamente um direito adquirido. E na carta que eu recebi, no documento, aqui tem pareceres de juristas de peso do Brasil, dizendo que esse direito aqui é um direito adquirido. esse acordo que eles fizeram em 1987. E agora a PUC está rompendo o contrato e vai, repito, confiscar salários. No momento mais grave da história do Brasil, inflação, caristia, miséria social, salários arrochados e defasados, a PUC se presta a confiscar os salários dos seus professores. É inacreditável, inadmissível o que está acontecendo lá. Eu quero manifestar o nosso total apoio aqui do nosso mandato na Assembleia Legislativa. Tem uma carta aqui que eu vou pedir para que seja publicada no Diário Oficial, a carta da PUC, para que todos saibam o que está acontecendo na PUC. Mas eu quero ler uma parte aqui importante, que foram as decisões tomadas recentemente numa Assembleia representativa dos professores, das professoras, que o que eles decidiram? Olha, manutenção do estado de greve. Então, os professores estão em estado de greve contra essa violação à dignidade humana e ao valor social do trabalho. Eles transformam o trabalho em mercadoria PUC, que deveria dar o exemplo, que sempre foi uma universidade, referência no combate ao autoritarismo, à ditadura militar, que fez parte de grandes momentos históricos da luta democrática do Brasil, sobretudo com Dom Paulo Evaristo Arnes, quando ele era o arcebispo de São Paulo, também responsável pela PUC. Isso envergonha a história de Dom Paulo, inclusive a Igreja Católica fazendo isso. É um absurdo total, esse confisco. Mas olha só, então, que manutenção do estado de greve, essa decisão da Assembleia dos Professores. denúncia e protesto contra a redução dos salários, repúdio às sistemáticas e iniciativas burocráticas da Fundasp para destruir ou minimizar a atuação da Profuque. Porque eles usam a mesma lógica dessa reforma trabalhista que foi feita no governo Temer, a ponte para o futuro, a ponte para o inferno dos trabalhadores, porque eles fizeram uma reforma trabalhista contra o trabalhador, contra os sindicatos, para tentar neutralizar um instrumento de luta que o trabalhador tem, que é o seu sindicato, a sua associação. Manutenção de assembleia permanente, é o que eles querem. Envio de carta aberta à imprensa e à comunidade divulgando os atos aqui mencionados. Envio de documento ao Conselho Universitário, ao CONSUL, que é o Conselho Universitário da Universidade, da PUC. Preparação das medidas judiciais cabíveis, e isso eles vão fazer porque eles têm grandes juristas, grandes professores do mundo do direito, operadores do direito, que vão, com certeza, ajudar nisso. E paralisação e protesto na próxima terça-feira, dia 13, amanhã, contra a redução salarial, contra esse confisco, esse atentado à dignidade humana. Porque é isso, gente, é um direito adquirido, um documento mostra claramente isso, tem aqui todo um fundamento jurídico, dando conta que é um direito adquirido, e ela vai simplesmente reduzir os salários em pelo menos 10%. Então fica aqui o nosso total apoio aos professores e professoras da PUC, colocando o nosso mandato à disposição, aqui na Assembleia Legislativa, e nos associando a essa luta de vocês, que tem que ser a luta de todo o magistério de São Paulo, porque mexeu com um, mexeu com todos. Todo o nosso apoio e repudiar essa decisão da mantenedora, da Fundasp, que é a fundação responsável por esse confisco contra os salários dos professores, dos docentes que estão lá ensinando os nossos alunos. Muito obrigado.